Na primeira, The Warriors. Na segunda, Cavaliers. E agora, quem leva o título? Stephen Curry e LeBron James comandam suas equipes no terceiro ano consecutivo desse duelo que está fazendo história. Finais exclusivas da NBA. Warriors e Cavaliers. Jogo 3, nesta quarta, ao vivo, só na ESPN. Jogo 3, nesta quarta, ao vivo.